Sabe que é um momento histórico para você estar aqui na cerimônia do Balongão? É um momento histórico, graças a Deus, representar os brasileiros, né? Tem que representar os brasileiros, né? Os brasileiros são os melhores do mundo, graças a Deus. Nunca desiste o seu sonho, parceiro, você que tá me assistindo aí. Receba, caraca. Graças. Receba, caraca. Graças.